Falta! Complicaram a vida do goleiro agora. Infração cobrada! Gol! Quem sabe, sabe, meu amigo. Cobrança de falta simplesmente indefensável. Se foi gol, é claro que você quer ver de novo. Quando ele bateu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. É, não pode fazer faltinho.